O Senado aprovou o projeto de lei que regula criptoativos no Brasil. Saiba o que isso significa para o mercado, agora no Cashless. Vamos lá. Acho que hoje o dia é de uma discussão que a gente vem fazendo aqui recorrentemente. O que está acontecendo com cripto? É relativamente engraçado você imaginar como é que um ano pode mudar muito um direcionamento a respeito de um fenômeno que vem acontecendo há muito tempo. 2021 foi isso. E, sobretudo, no segundo semestre, a gente viu vários governos começando a regular ou, pelo menos, a discutir mais seriamente regulamentação de criptomoedas. A gente viu Austrália fazendo isso, Índia fazendo isso, nós, Brasil, fazendo isso, Salvador, China, que acabou proibindo todas as atividades relacionadas a cripto. Isso, obviamente, está relacionado com alguns fatos simples. Teve um crescimento muito grande no número de indivíduos utilizando criptomoedas, sobretudo depois do desenvolvimento dos stablecoins. Você viu o valor de mercado oscilando e crescendo, embora esteja num momento de queda. E você teve, e aí é um ponto bem relevante, uma diversificação na funcionalidade. Você já começa a ver transferências internacionais, pagamentos, sendo possibilidades mais concretas para o mundo cripto. E o que é interessante disso, e o que a gente faz muito aqui no canal, é sempre analisar qual é o cenário global para tentar identificar uma tendência, é que esse exercício não ajuda muito em cripto, pelo menos até agora. Você olha o Open Banking, você olha pagamentos instantâneos, você vê um ciclo de medidas regulatórias, um caminho a ser perseguido, que é incentivado, inclusive, por organismos internacionais, para você ter previsibilidade, o que você espera do cenário regulatório, até para você ter algum grau de harmonização regulatória. Não é bem assim que funciona com criptomoedas. Você tem desde uma noção de lugares onde você está tentando maximizar o tipo de utilização que uma criptomoeda pode ter e o tipo de impacto em geração de empregos, desenvolvimento de tecnologia que o mundo cripto pode trazer, até outros que você está falando literalmente de proibição completa. A gente gosta muito de usar a Índia e a Austrália como exemplos. A Austrália tentando montar esse hub de empregos digitais a partir de cripto, então criando uma ideia mais favorável para esse mercado, para você desenvolver o ambiente cripto lá, e você tem o outro lado da Índia, muito reativo, talvez bem influenciada pela China, uma questão talvez de proximidade. Então você vê assim, não tem etapas bem definidas, não tem princípios comuns. Isso é muito ruim dentro dessa lógica que a gente tem de harmonização e legislação financeira. Você não tem essa clareza para a cripto. Talvez a gente consiga isso sim a partir desse ano, 2022, em reação ao que aconteceu em 2021. Talvez isso aconteça. Não é uma certeza. A certeza que tem é que a discussão está de fato avançando, aqui no Brasil os três projetos acabaram sendo unificados, CVM e Banco Central começaram a tomar medidas mais claras em relação ao que fazer. Você vai ter aí sim, pelo menos, diretrizes um pouco mais claras. A gente tem aqui, com alguma clareza, saber que não tem interesse mais em se manter o anonimato. Você quer fazer um movimento de garantia e identificação de ponta a ponta. E você também tem uma preocupação bastante clara de como é que você reduz ilícitos que estão associados a cripto. E aí são os mais variados. Todas as movimentações financeiras que de alguma maneira estão relacionadas a práticas ilícitas entram nesse universo do cripto. E tem uma preocupação específica a isso. A gente tem visto relatórios da COAF, investigações da EPF, já utilizando aqui o mundo cripto como um ambiente que pode viabilizar a evasão de divisas, lavagem e até mesmo operações financeiras não autorizadas. Então a lógica por trás disso ainda é preliminar, mas talvez exista aí no horizonte uma tendência de você começar a olhar uma regulamentação de cripto. Não sei se tão harmonizado nesse primeiro momento, mas que já enderece alguns pontos em comum. É, e assim, esse foi um tema que a gente falou bastante no passado. Por isso, porque o segundo semestre foi bastante ativo. Então a gente fez uma carta que a gente botou no site, a gente fez alguns episódios aqui do Cashless sobre a regulação de cripto em alguns países. Então vai aparecer em algum lugar aqui para o pessoal clicar. E agora, no caso do Brasil, teve isso. Tinham vários projetos, unificaram. O CVM e Banco Central começaram a se pronunciar. E aí agora, em 2022, teve votação, né? Então o projeto de lei na votação do Senado foi aprovado. E aí acho que vale, né? Explicar um pouquinho o que estava no texto. E a proposta era, assim, diretrizes para prestação de serviços de ativos virtuais, como está escrito lá. E foi isso, né? Já foi o resultado dessa articulação das propostas que existiam. A motivação, né? Isso que você falou da preocupação com frases, quando teve a votação, foi muito destacada essa importância. O mercado cresceu muito. Então deram o valor que movimentou 215 bi nos últimos dois anos, o mercado de criptoativos. Mas que isso foi acompanhado de um aumento muito grande de fraudes. Então eles trouxeram um dado que a Polícia Federal relatou um aumento de 306% entre 2020 e 2021, o número de operações contra crimes envolvendo criptomoedas. Então, assim, não tem essa convergência regulatória nos países. A gente viu vários e realmente não tem. Mas essa preocupação com a parte de fraude é uma coisa relativamente comum. E o Brasil destacou ela também. E aí, né? Acho que, pra não ficar falando em muito detalhe de tudo que tinha no texto, acho que tiveram quatro pontos, assim, que se destacaram do que foi aprovado. O primeiro foi que eles definiram o que seria ativo virtual, aqui no caso do Brasil, né? Então, a representação digital de valor, que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos. É uma definição lá meio grande. Mas eles definiram. Isso é uma coisa que, quando a gente olhou 2021, era uma preocupação grande, né? Do que a gente ia estar falando. Uma coisa aumentou as funcionalidades. Então, ficava uma coisa meio sem entender o que entrava ou não. Eles conseguiram definir, mas determinaram que quem entra na classificação ou não vai ter que ser definido por um órgão a ser definido pelo Executivo. O tópico de credenciamento, que foi a definição de que prestadores de serviços desse tipo de ativos teriam que se credenciar, seja no Banco Central, CVM, quem quer que o Executivo determine que vai cumprir esse papel. E que as regras vão ser publicadas por essa organização em decreto. Então, não ficou claro quais serão as regras ainda. Foi mais uma diretriz mesmo. teve a parte de endurecer penas e dar clareza sobre punições, né? Acho que esse foi um debate bem relevante, porque eles ficaram lá brigando, debatendo qual seria a pena. Então, começou a proposta de 4 a 8 anos, aí vieram propostas de diminuir para 2 a 6, propostas de aumentar para até 12. Eles acabaram concluindo com a ideia ali de 2 a 6 anos para regular com estelionato. E eles deram aquelas diretrizes mais essa, mais padronizadas internacionalmente de atuação, que é controlar e manter de forma separada os recursos dos clientes e das empresas, práticas de governança, prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Então, teve uma parte ali que já era mais o que é... um dos poucos padrões que tem internacionalmente, que é a parte de lavagem de dinheiro. Então, assim, é bastante coisa, mas são temas que a gente já vinha, né, mapeando, a gente sempre comentava, os países lidam diferentes com os tópicos, mas os tópicos abordados, de alguma forma, conversam. E acho que o que mais chamou atenção, assim, que até a gente, numa conversa com a Juliana, que pode aparecer aqui também, do mercado de Bitcoin, ela mencionou que é tudo muito rápido e, às vezes, a legislação não acompanha, né? O mercado muda antes da legislação ser aprovada. Então, as NFTs que cresceram muito no final de 2021 não estão contempladas, mas a mineração está. Uma crítica é que demanda outros normativos, né? Então, é mais uma primeira diretriz. Mas eu acho que, nesse sentido do que você falou de ser uma evolução em relação a 2021, é que a gente, pelo menos, tem um entendimento do que vai ser, né? Quais tópicos vão ser abordados, qual direção está indo, se a gente estava indo para uma direção mais proibitiva ou mais promotora. Acho que a conversa consegue partir daí, né? Não está mais tudo tão abstrato. É, só que todo movimento causa uma reação, né? Você vê as empresas do setor e essas reações das empresas do setor dependem muito, acho que, das posições que elas ocupam, né? Dos interesses que elas estão manifestando, né? Não é exatamente uma postura harmônica, né? Primeiro porque, de uma maneira geral, você tem uma competição regulatória global, né? Você tem países que estão competindo pelo negócio cripto, né? Para você poder trazer e desenvolver esse ambiente cripto. A gente falou da Austrália, mas agora, até, assim, recentemente, o próprio Dubai, né? Tem uma lógica de regulamentação para você equilibrar essa proteção ao consumidor, barra investidor, né? Com comunicação, né? Negociação com as companhias do setor, para justamente você conseguir estimular e você conseguir desenvolver o negócio na região. E você tem empresas que estão trocando, até transferindo sede de Singapura para Dubai dentro dessa premissa, né? Essa competição regulatória global, acho que nós, Brasil, ainda estamos um pouco longe desse cenário, né? Porque a gente está começando a discutir de cenário regulatório e tem outros lugares onde isso já está mais estabelecido. Mas, ao redor dessas visões diferentes a respeito da nossa regulação, você tem essa premissa de competição, tem um fórum shopping global para você ver qual cenário regulatório é mais atrativo para você desenvolver o mercado. Olhando para o fato concreto e olhando, né, as empresas, as grandes do setor, né? Várias associações que estão já representando, né? O mercado Bitcoin, Foxbit, né? No final das contas, você tem algumas incertezas, mas algumas certezas. Parece claro, por exemplo, que tem uma certa preferência pelo Banco Central como órgão regulador. E as incertezas estão associadas, por exemplo, a quais exigências, né, que esses exchanges vão ter para poder ter uma licença e, naturalmente, perder essa licença, né? Quais são os critérios? De que maneira isso vai ser estabelecido? Então, quando você olha, no final das contas, para onde está indo a pressão? A pressão está indo para você definir o regulador, para você ter uma clareza de como é que é o processo de autorização e como é que você cria, seguindo essa tendência internacional, regras que incentivam o desenvolvimento do setor aqui. Então, em alguma medida, as leituras que as empresas que participam no cenário cripto no Brasil estão tentando empurrar para essa métrica. E por que isso? Porque o Brasil já é relevante dentro do cenário cripto, né? Inclusive de adoção do cenário cripto, sobretudo para investimento. A gente foi um dos primeiros países a ter uma ETF negociada em bolsa de Bitcoin. Então, como você já está, em alguma medida, já enraizado, ou já sedimentado, materializado, a esse perfil de negociação de criptomoedas no mercado nacional, tem uma pressão de, olha, me traga clareza, me traga segurança, porque a partir daí eu vou desenvolver, a partir daí eu vou conseguir criar todo um ambiente, um ecossistema, né? Que é uma palavra bem tecnológica hoje em dia, para poder fazer com que esses empregos venham, que nova tecnologia seja gerada. Então, existe sim alguns players do setor de cripto vendo esse cenário de regulamentação como algo positivo, né? Porque é algo que viabilizaria. Tem gente que está vendo não com tanta alegria, por uma razão super simples que tem a ver também com a ideia de harmonização de regulação financeira no mundo, o caso da Binance, por exemplo. Tem uma postura mais cautelosa, tem visto isso de uma maneira que aí já está começando a olhar para uma regulamentação talvez mais voltada para o aspecto global. Por que isso, né? Você não está regulando cripto de uma forma geral isolado do resto do mundo, né? Porque isso é um cenário global, da mesma maneira como foram pagamentos instantâneos, da mesma maneira como foi o processo de open bank. Os processos são globais, as realidades são locais. E você ainda tem ainda os pequenos, né? Empresas menores que estão com medo dos critérios de autorização. Mas eu não sei se eu teria tanto medo partir do pressuposto se fosse o regulador ou se fosse o Banco Central. O Banco Central tem visto, né? E tem trabalhado historicamente com uma lógica de regulação de ônus e bônus, né? Se você tem uma regulação que seja adequada ao perfil de risco, para você poder, de alguma maneira, viabilizar a entrada e permanência de players que são menores, que têm menor impacto no cenário brasileiro, né? E aí o impacto pode ser monetário, pode ser para investidores, o impacto pode ser de diferentes naturezas. Mas, assim, é razoável você pensar que tem uma certa... uma visão positiva de você ter regulação porque isso vai ser necessário para o ambiente continuar a crescer. E eu acho que o Brasil pelo menos está indo nessa direção, né? Tentando evitar os problemas relacionados, né? A anonimato, né? Para você viabilizar as operações policiais, você trazer, né? Reduzir a utilização indevida e ilícita dos criptoativos. Ao mesmo tempo, você tem ainda algumas dúvidas que são naturais nesse início. E a gente provavelmente vai ver o Brasil indo para um cenário não chinês, né? Onde você tem uma proibição completa, onde você tem uma eliminação de toda a cadeia, né? Cripto, né? Que vai desde a mineração, passando pelos ICOs, até o trading da cripto. Então, a gente precisa ver se, de fato, o resultado final vai viabilizar, se não necessariamente entregar, um ambiente que permita a evolução desse ecossistema. Se isso vai acontecer ou não e como é que vai ser a integração desse ecossistema com o sistema financeiro tradicional. Acho que essas são dúvidas bem claras, bem objetivas, que talvez não surjam pela lei ou que não sejam definidas pela lei, mas que vão estar aí no pipeline para serem discutidas agora em 2022, 2023. É, e com certeza tem muita gente além da reação do mercado, né? A gente falou aqui em um episódio sobre, na verdade, mais de um até, mencionando que o Rio de Janeiro tem esse interesse em ser um hub de cripto e tal, então certamente tem muito interesse em descobrir quais vão ser os desdobramentos, mas isso de ser uma competição global, regulatória, né? É muito, porque chega a ser difícil de acompanhar, assim, a velocidade que tudo acontece. A gente terminou 2021 com um cenário, 2022 já começou com muita, muita, muita coisa nova em vários países, mudança de cenário dentro de um mesmo país, então a gente começou lá em, tipo, em janeiro, a Rússia. Começou o ano dizendo que o Banco Central sugerindo seguiu o caminho chinês, proíbe tudo. Foi uma recomendação em relatório, assim, de tornar legal comércio, mineração e uso de criptomoedas. Talvez por causa da guerra, enfim, não dá para a gente ter muita certeza sobre os processos de tomada de rescisão russo, mas mudou de ideia, então entra ali em fevereiro e março, já falou não, vai deixar, mas criou regras, então criou um limite, né? A partir de certo valor, eles têm que comunicar, notificar lá o equivalente da Receita Federal, uma preocupação grande com fraudes, enfim. Dentro de um período de três meses, eles foram de querer proibir para querer regular. A Índia, que fica nesse também vai e volta de proíbe, regula, proíbe, regula, chegou em 2022 falando, né? Aprovando uma tributação de 30% em ganhos de capital com cripto, que gerou uma reação super mista do mercado, né? Tipo, alguns felizes que pelo menos eles não proibiram, outros muito irritados porque de fato é uma taxação bem alta. Aí você vê Singapura, que é tipo o hub de cripto com uma regulação super estabelecida, mas também criando novidade. Proibiu divulgação, né? Publicidade em áreas públicas, rede social, em sites. Só pode se falar, oferecer os serviços de criptoativos em mídias próprias, as empresas. Então, por exemplo, caixas eletrônicas de cripto tiveram que parar a operação em Singapura. Então, assim, muita coisa acontecendo sem chegar nem em março ainda. Aí chegou em março os Estados Unidos, né? Que a gente mesmo quando falou sobre o assunto falou que eles estavam bem atrasados. Em março, Biden lançou uma ordem executiva inédita ordenando que as agências federais passassem a desenvolver um plano efetivo, né? Um plano já mais direcionado de regulação de cripto. Sem grandes posicionamentos, no entanto. Não dá pra saber se vai ser muito pró ou muito contra. Foi bem neutro, assim. É só estudem e cheguem pra mim com uma diretriz. E o mais polêmico, acho que eu vi, assim, é isso, assim, no primeiro trimestre do ano. O mais polêmico que eu vi foi a Europa, né? Que já chegou falando de proibir ou limitar muito o uso de qualquer criptoativo que dependesse de proof of work, né? Porque não é sustentável pelo uso do inscrito de energia. Votou lá a proibição do anonimato. Então, assim, a gente teve um 2022 que mal começou e já teve quase tanta informação sobre regulação de cripto quanto o segundo semestre de 2021 inteiro. Tem muita coisa acontecendo. Então, em 2022, a gente viu acontecer só no primeiro trimestre quase tanta coisa quanto no segundo semestre de 2021. Então, aqui teve aprovação no Brasil, tudo isso que a gente falou que aconteceu no mundo. Então, certamente, ao longo do ano vai ter bastante coisa nova. E pra acompanhar, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Cashless. Até semana que vem. Tchau, gente!